Alcides Pedrini sofreu ferimentos graves em um acidente de trânsito na tarde de terça-feira passada na rodovia BR-158 em Pato Branco, quando conduziu uma caminhonete Fiat Strada que não havia sido nem emplacada ainda. Ele acabou batendo contra um caminhão com placas de dois vizinhos, conduzido por José Aluír da Silva, de 53 anos. Alcides ficou preso nas ferragens da caminhonete, foi retirado pelo corpo de bombeiros e em seguida encaminhado ao hospital, mas por volta das 9h30 da manhã de sexta-feira não resistiu os ferimentos e acabou falecendo. O corpo foi encaminhado ao IML para a necrópsia.